Eu esperei o mês inteiro para fazer esse vídeo, vocês tem noção, para quem está por fora, em meio às dezenas de artes lindas espalhadas pela cidade, coisa que também tinha no Division 1, dessa vez no 2, algumas dessas artes pegaram ali a curiosidade da comunidade por terem uma espécie de código nelas, uma espécie de cifra que dizia uma mensagem, caso traduzidas. Logo de início, a comunidade criou um grupo no Discord, que hoje tem mais de 4 mil integrantes, especificamente para traduzir e desvendar o que cada uma significava. Acaba que essas cifras descreviam lugares espalhados pelo mapa onde você realizava certas ações para spawnar um ou mais Hunters, que são caçadores misteriosos de agentes da divisão. Ao completar cada quebra-cabeça e matar esses Hunters, você vai ganhar uma chave de marfim para abrir uma caixa na base do jogo, que requer 8 chaves, e a máscara do Hunter em questão que você matou. No total, tem 8 cifras, que dropam 8 chaves, e 12 Hunters escondidos no mar. E eu amo esse tipo de caça e easter eggs, porque reúne a comunidade toda para poder pensar junto e procurar um segredo no jogo, saca? Isso durou o quê? Uns 2 meses, e os últimos 2 encontros só foram descobertos semana passada, por exemplo. E eu, como excelente YouTuber que sou, esperei a comunidade fazer todo o trabalho pesado, só para vir aqui fazer um vídeo resumindo tudo agora que a gente sabe como pegar as 8 chaves. Vamos lá. Eu vou mostrar as artes e as cifras aqui só por contexto mesmo, mas eu não vou detalhar a localização de cada, porque não é necessário. As cifras eram parte da caça, e agora que já acharam o que tem que fazer, eu só vou focar nas informações importantes para spawnar e matar os Hunters. Mas bem, a primeira arte com cifra é essa, esse doidão com cacetete aqui. Nela diz, Eu tenho que traduzir isso aqui igual a minha bunda, porque as cifras em si estão em inglês, entendeu? Então não tem muito como contextualizar certas coisas da cifra. Tudo vai fazer sentido, peraí. O texto no caso se refere a essa localização aqui no mapa. Você vai ter que descer por uma estação de metrô para sair aqui no meio. Ele também fala sobre mirar alto e terminar baixo. É que nessa área aberta aqui, se você subir nesse jardim e olhar para as janelas, vai ter 4 alvos espalhados em uma ordem decrescente nas janelas. Você vai ter que dar um tiro em cada cabeça da esquerda para a direita. Ou como o texto diria, mirando alto e terminando baixo. Feito isso, um hunter vai spawnar numa nuvem de fumaça e te atacar. Esses hunters são ultra poderosos, eles são rápidos pra caralho, eles usam skills igual um agente da divisão. Eles podem se curar, podem usar drone, podem usar buffs, podem usar torreta, hackear suas próprias skills e tem um HP bem grande. Mas, sabe o que é grande pra caralho também? Não, é o dano da minha M32. Eu tenho uma build focada em dano explosivo no jogo e usando meu lança-granada eu posso matar um hunter com 1 ou 2 hits. Um pop de granada dessa praga aqui dá cerca de 1 milhão e 200 mil de dano, é absurdo demais. Então, se você tiver afim de ignorar uma luta longa e emocionante pra poder matar ele em um hit, faz o mesmo que eu. Usa sua arma especial nele caso você tenha buildado o personagem pra arma especial. Matando esse aqui, ele vai dropar a máscara que ele usa e uma chave de marfim. A segunda cifra diz... A galeria, no caso, é essa galeria aqui. Vai ter um espaço aberto com a recepção no norte e ao sul desse espaço aqui. E assim como o texto sugere, você vai ter que interagir com o telefone na recepção do sul e correr o mais rápido possível pro norte pra interagir com o telefonezinho na recepção da porta norte. Feito isso, o próximo hunter vai aparecer na área aberta e no meu caso, logo em seguida, engolir uma granada 40 milímetros. Esse hunter aqui vai dropar a máscara dele e mais uma chave pelo puzzle. A próxima arte diz... Bem estranho a tradução, mas o objetivo das cifras é ser bem tríptico mesmo, entendeu? E bem, isso obviamente se refere ao Memorial dos Veteranos Mutilados, que tem lá em Washington, que fica nesse ponto aqui no mapa. A parte aqui do salute por 6 segundos é meio vaga. Eu vi gente falando que você simplesmente precisa salutar perto da bandeira. Outros falam pra vir aqui à noite, atirar na lâmpada e salutar. Tem uns que falam que tem que salutar várias vezes. No meu caso, como vocês estão vendo aí, eu salutei um monte de vezes na água. Depois eu saí dela e salutei mais uma vez fora da água e o hunter apareceu. Então, spam emote aí até dar certo. Eu fiquei até com dó do hunter aqui. Eu nem esperei a fumaça abaixar pra explodir as ideias dele, sabe? O coitado nunca vai saber o que acertou ele. Enfim, ele dropa a máscara e mais uma chave. A próxima arte diz... A galeria do oeste pode parecer segura. Cheque a tela. Deixe a morada pra descobrir um novo nó. E quando a lua subir, saberás onde ir. Até enfiei uma riminha aqui no meio, virou? Aqui eu não sei como descobriram o lugar pelo texto, mas segundo ele o local é aqui. Tem uma entradinha aqui nessa construção. E assim que você desce alguns lances de escada, você vai chegar num ponto subterrâneo e logo numa mesa tem um notebook. Que se você interagir com o notebook, vai aparecer uma luz laranja que acende um mapa no fundo da parede. Nesse mapa tem um local marcado com um X e o desenho de uma lua. Chegando nesse local marcado aqui, de noite, indicado pela lua, vai ter uma construçãozinha no meio com uma lâmpada laranja também, balançando. Levando em conta que esse lugar não tem nenhum evento rolando. Às vezes pode ter uns NPCs aqui enchendo o saco. Se for o caso, é só matar os NPCs. E finalmente você pode atirar na lâmpada laranja pro Hunter aparecer embaixo dela. Mata ele, ele vai dropar mais uma máscara e mais uma chave pro puzzle. Próxima cifra é... Quando a água laranja balança à noite, o acampamento de Potomac encontrará alívio. É a menorzinha que tem. O texto se refere a uma piscina no resort aqui de Potomac, com um monte de luz laranja avermelhada apontada pra água. E como o texto sugere, é só ir lá à noite, que no caso é das 9 da noite até as 5 da manhã no jogo, esqueci de falar isso. E você pode ver as horas abrindo o modo foto no jogo. O fato de não ter um relógio no mapa é além da minha compreensão, mas enfim. E agora essa parte aqui é onde a minha admiração por caçadores de easter eggs vem. Você faz polichinelo na água. Eu não sei como que eles chegaram nessa conclusão, eu só sei que é assim. Você faz polichinelo na água perto dessas duas lâmpadas laranjas e dessa vez, dois Hunters vão aparecer. Nesse eu tive um pouco de problema, porque eu não tava esperando dois, então enquanto eu matava o primeiro, o outro me pegou. Mas se você morrer nessas batalhas, não se preocupa. É só voltar lá e o Hunter vai tá perambulando na área ainda. Então é só matar eles, assim. Nesse puzzle, os dois dropam suas máscaras, porém apenas um vai dropar a chave. Pois cada cifra tem uma chave. A próxima se lê. O local citado é esse aqui do mapa. Pra funcionar você tem que vir aqui à noite também, como diz a cifra. E vai ter uma fontezinha de água aqui com uma árvore de Natal bem no meio. Em frente a essa árvore tem um restaurantezinho, um cafezinho. No balcão desse restaurante vai ter uma alavanca, que como eu disse, só pode ser puxada de noite. Então assim que você puxar ela, corre pra frente da árvore e espera um pouquinho. Logo em seguida, quatro fucking Hunters vão aparecer de uma só vez e... Meu amigo. Aqui é onde o Fischar e a mãe não vê. Os caras tem Seeker Mine, os caras tem Colmeia, Torreta e Sniper. Um vem de SMG, outro vem de 12. É um PT. Meu ponto é, uma vez que eles spawnaram, eles ficam no mapa até morrerem. Ou então até provavelmente você trocar de servidor, alguma coisa assim. E esse é ao mesmo tempo o ponto bom e ruim, entendeu? Porque nesse caso eu consegui matar três na praça que eles apareceram. E depois que eu morri, um deles simplesmente começou a passear pelo mapa, matar NPC. E tipo, eu não consegui achar ele por um bom tempo. Você pode ver que já tá de dia aqui no meu jogo. E eu só fui encontrar ele tipo um, dois quarteirões de distância andando à toa. Se isso acontecer, se você for procurar um Hunter que fugiu, é só ficar prestando atenção na música tema. Vai tocar uma música específica dos Hunters. E o seu HUD vai começar a ficar mexendo, vai ficar piscando com essa luz estática aqui. Se você ver isso, quer dizer que o Hunter tá perto. E bem, mais um puzzle, quatro Hunters, o que significa quatro máscaras a mais. E mais uma chave. Um deles vai dropar a chave, eu não sei se é fixo qual dropa, se é o último que dropa. Mas é importante matar os quatro aqui. Enfim. O próximo puzzle diz. Caminhões e agrários sinalizam o lugar certo. Uma curva errada, pisarão no freio. Um por um, mire bem, quebre o vidro. Uma grande recompensa te espera. Isso que é o foda de traduzir poemas em inglês. Você perde ali a magia do break the glass awaits your ass, entendeu? Mas enfim. O local em questão é bem aqui. Antes de tentar, tenha certeza de ter completado o evento desse prédio aqui e matado os NPCs próximos. E bem, seguindo o texto, você vai subir no caminhão que tá aqui na frente. E vai atirar nas janelas na ordem que eu atirei aqui. Esquerda pra direita, embaixo. Esquerda pra direita, em cima. Lembrando de pular as janelas que não tem vidro. Basta atirar nas janelinhas que tem vidro. E bem, o Hunter vai aparecer na direita do prédio e é só matar ele. Mais uma máscara e mais uma chave. Esse puzzle aqui parece que tá bugado no momento. Pra mim, tava bugado. Por algum motivo, no meu servidor, não dava certo. Não importava a ordem que eu atirava nas janelas. Ele nunca aparecia. Daí, eu li em algum lugar que, se esse for o caso, era só tentar em outro servidor. Entendeu? Um servidor diferente de um amigo, etc. Então, fui pro servidor de outra pessoa e deu certo de primeira. Então, se o seu bugar, tá aí. E por último, o puzzle do Obelisco. Essa cifra aqui é a mais clara, na minha opinião. Primeiro porque a cifra é encontrada no Obelisco e o local que você tem que ir é justamente dentro do Obelisco, entendeu? E ela meio que cita já passo a passo tudo que você tem que fazer bonitinho. Não tem nem muito mistério ao redor disso. Quando você captura o ponto de controle aqui do Obelisco, do Monumento de Washington, você pode descer um elevadorzinho, um rapelzinho por um elevador que te leva a uma salinha subterrânea com um monte de coisinha interessante. O ponto é, durante a noite, você vai poder apertar esse botão aqui, pro monitor ligar e te mostrar um mapa das redondezas do monumento com três locais marcados. Lembrando da cifra, você escaneou as almas perdidas. Agora, encontre o tempo pra pagar a respeito. Você vai vir nesses três pontos marcados, onde cada um vai ter uma cova. É bem fácil de achar. E você usa o emote de Salute, mais uma vez. Você vê que a sua tela vai até dar aquela embaçada com efeito estático. E quando você vê que isso aconteceu, a alma foi honrada. Após escurecer, volte ao primeiro monumento. Ou seja, volta ao monitor, que agora vai mostrar um círculo laranja. Nesse ponto aqui, pode voltar, pode subir de novo pra sair do monumento e logo na saída, vai ter um círculo vermelho no chão. Uh, show of mysterious. Nesse ponto, é só ficar no meio do círculo, pro último hunter aparecer na sua frente. E como o texto diz, libera mais uma alma. Booyah! Mais uma máscara e a última chave. Agora volta pra Casa Branca pra pegar a sua recompensa. Primeiramente, saiba que ao descer a escada do meio da base, vai ter um painelzão mostrando as máscaras de todos os hunters que você matou no jogo. Achei bem da hora isso. Mas bem, a caixa do corredor, o que caralhos tem nessa caixa? O que o jogo poderia, depois de todo esse trabalho de algo tão complexo, que levou dois meses pra resolverem, te dar de recompensa? Uma tinta branca e um chaveiro. Então, na verdade, é uma F2000 única, no sentido de que ela tem um nome especial, mas não tem nenhum efeito especial, como exóticas, por exemplo, e ela já vem com uma skin, que no caso é uma skinzinha branca, que quando você pega essa arma, a sua skin é liberada pra poder ser usada em qualquer arma. Além disso, você vai ganhar um chaveirinho, né, de um machado pra ficar pendurado na sua mochilinha, lembrando geral que você matou 12 hunters do jogo. Olha, pra ser sincero, nenhum prêmio, nenhuma recompensa é mais legal do que a trajetória da comunidade pra encontrar os 12 hunters. O quão divertido foi desvendar cada cifra, uma por uma, coisa que eu acompanhei de perto no Reddit e no Discord, só que... Porra, mereci uma arma exótica, ao invés de uma arma comum. Pelo menos uma arma exótica. E eu achei meio que mancada. Mas bem, antes de fechar o vídeo, eu já tô imaginando essa história aqui nos comentários. Felipe, eu vi um hunter. Não era um desses aí que você mostrou, não. Ele tava na árvore, ele tava em cima do telhado, tava pendurado no teto, tava correndo atrás de mim, entrou no beco, sumiu numa nuvem de fumaça. Sim, isso pode acontecer. Eles são chamados pela comunidade de stalkers, né, os hunters stalkers, porque eles te stalkeiam, que são hunters que aparecem simplesmente te espiando de longe e ocasionalmente vão passar perto de você, e somem segundos depois, caso alertados. Eles geralmente não te atacam, são aleatórios, e você pode saber que tem algum perto quando o seu HUD começa a distorcer com aquele efeito estático. Opa, hunter? Aham, sim. Piscou? Olha nos prédios, sacadas. Que eu saiba que hunter aparece sim, é só lá perto do obelisco. Eu não tô sabendo de hunter que aparece nessa parte do mapa, não. Porque aqui tá muito pra mim, tá fechando toda hora. É bem interessante a experiência de estar andando à toa de noite e você ver que tem um hunter perto de você, mas eles não fazem nada. É só um temperinho ali, uma coisinha legal pra você, uma experiência legal pra você passar. Porém, é até possível buildar seu personagem pra dar hit kill em alguns. No meu caso, com lança granada de 1 milhão e 200 mil de dano, eu posso dar hit kill em alguns se eu conseguir acertar ele antes dele sair correndo. No caso, eles vão dropar a máscara deles, é sempre algum desses 12 hunters em específico, porém, caso você já tenha pego elas nas cifras, as máscaras deles, eles não vão dropar a chave nenhuma, nem a máscara. Até porque essas aparições não tem nenhuma relação com essas cifras, com esses puzzles. Então sim, você pode achar certos hunters aleatoriamente no mapa, eles podem dropar a máscara deles, caso você não tenha a máscara, mas não passa disso, é só uns easter eggs aleatórios. Pelo menos no momento, ninguém sabe por que eles aparecem, ninguém sabe quem que são esses caras. Desde o primeiro The Division, hunters são tipo as entidades mais intrigantes da lore do jogo, entendeu? Ninguém sabe as intenções deles, os motivos, a identidade dos hunters, mas eu acho que está perfeito do jeito que está, entendeu? Apimentando ali a experiência de quem joga o jogo e não quer simplesmente grindar, 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 grindar o dia todo. O jogo já é raso de lore, deixa aqui pelo menos um pouquinho, um pouquinho de lore para nós. Mas bem, está aí. Boa caça para vocês, agentes. Não esquece de dar uma olhada no site parceiro do canal, o Kinguin, cheio de jogo barato lá, principalmente se for jogos mais antigos e até mais. O nome dele é Febre e ele está vindo chamas, saca? Ele andando. Fever. É, gostei. Gostei. Muito certo.